Pessoal, aqui é uma tolceira de chique-chique Conssociado com jurema e um pé de mandacaru Aqui é o chique-chique, viu pessoal? Aqui ó, você vê que ele é bem, os espinhos dele são médios Comparando com o mandacaru Certo? Baixinho, rasteiro, assanhado Ali tem o mandacaru ali no meio, ali que é mandacaru e aqui é chique-chique Ele nasceu no meio Já temos frutos de chique-chique antecipado, né? Floração aqui do chique-chique Aqui é a floração do chique-chique, outra flor do chique-chique Certo? É fruto do chique-chique Temos fruto aqui, os animais, os pássaros, eles comem esse fruto antes de amadurecer Muitas vezes E aqui é o famoso mandacaru Esse mandacaru, os espinhos dele estão pequenos Você vê que tem essa distância entre um nó e outro aqui, parecendo uma carambola Já o chique-chique, ele vem pertinho do outro E a cabeçazinha dele é bem arredondada Esse aqui é ataque de coxoneio pessoal, esse aqui Esse aqui é coxoneio Ali tem o mandacaru ali também, dentro lá Esse aqui tem o chique-chique aqui Para os terceiros anos de chique-chique Beleza pessoal, o mandacaru aqui ainda não está florando Já o chique-chique ele flora bem antes do que o mandacaru E outra coisa importante do chique-chique ele tem esses cabelinhos aqui Esse cabelinho aqui O mandacaru não tem É o punk da cartiga, uma planta de alimento não convencional Tanto o mandacaru como o chique-chique, como o facheiro, o furô de frade Beleza pessoal E estamos aqui hoje na natureza aqui na cartiga Vários pássaros cantando aí O sinal que o vento está chegando Outro mandacaru aqui Ele está bem chico O mandacaru aqui, como disse, eles já são bem maiores Está começando a florar daqui As flores são flores do mandacaru Aqui é uma rebrota do mandacaru Ele perfilhou aqui embaixo Esse aqui é um broto novo, está certo? Por isso que as flores ainda é menor Mas Bem flora Esse aqui está bem florado Já aquele lá não está florado Não sei, pode ser ataque de coxunilha Aqui outro pé de mandacaru E um pé de juazeiro aqui pessoal Um bebezinho de juazeiro aqui Beleza pessoal Vou subir esse vídeo para o Youtube Para vocês verem Valeu meus irmãos Forte abraço Tchau Tchau